Por que está tão cheio de ódio, Cat Noir? Porque o ódio sempre vence. Não quero estragar o seu barato, mas o ódio não vence nunca. O amor vence. O príncipe quebra o feitiço dando um beijo na princesa. Porque só o amor vence o mal. Você só tá ganhando tempo. Lute! Eu vou fazer melhor do que isso. Vem aqui, gatinho. É só um beijinho. Quase. Sai de perto de mim, sua maluca! Vem aqui, gatinho! Vem aqui!